Olá pessoas! Olha, hoje eu tava de passagem aqui num prédio que tem do lado do prédio da JR, que é a IMA. É uma agência, é uma empresa da Dona Marlene Rufino, do Rafael e de um time gigante, que é uma equipe voltada para cuidar de imagem, de cases. Aliás, eu virei um produto dessa empresa e estou aqui de passagem. Estou na sala da Dona Marlene. Por que que eu tô aqui? Para responder uma pergunta para eles e para você, que eles acabaram de me fazer. Me perguntaram se vida profissional e pessoal se mistura. Gente, eu vim justamente nessa sala da Dona Marlene para responder para você. Não! Não é que elas se misturam, elas não se separam. Elas nascem coladas, porque quando você nasce, você começa a ter uma vida. É uma vida única, não tem duas vidas. Nesta vida você tem todas as energias, todos os sentimentos, todas as frequências, cara, toda espiritualidade, mas só tem um cérebro. Então as suas emoções, sabe, o seu entusiasmo, os seus valores, está tudo centralizado em você. Você é único. Então quando você é pessoal, é pessoal. Você tem que ser 100% pessoal. Se dá, se doar pessoalmente numa relação, numa situação pessoal. Quando você vai para o trabalho, você faz a mesma ação. Você se doa, mas isso não quer dizer que precisa ser separado. Na minha empresa, por exemplo, eu sempre trabalhei com a família. A vida toda, mesmo antes de eu vir casar com a Dona Marlene, eu já trabalhava com ela. Ou seja, eu trabalhei com a família videntora. Então qualquer problema é extensão. Você precisa aprender a conviver com os diferentes, com as diferenças. Os diferentes começam dentro de casa. Mesmo você tendo o mesmo sangue, você é diferente. Então quando você cria essa relação, não tem por que separar profissional, de pessoal. Ou seja, lá qual for o outro modelo. Cara, lazer de trabalho. Você é único. Lembra? Então você pega e se dê. Seja a sua melhor versão em tudo que você se propor a fazer. Não importa o lugar, importa você. Onde você for, você leva você. Então não mude de endereço, mude de atitude, mude de comportamento e aprenda a conviver com essas diferenças. Aprenda a conviver com os diferentes. Onde você for, você vai ter diferentes. Mas todas as pessoas são boas e todas as diferenças podem ser equilibradas. Basta que você seja único, que você seja você. Então, cara, junta tudo isso e vai ser feliz. É possível experiência própria. A vida toda eu trabalhei com a família e eu não trocaria isso por outro modelo. É a chance que você tem de continuar tirando o que essa vida tem de melhor, que é a convivência com os seus. Todos são meus. Os meus, os meus semelhantes, as pessoas que eu vivo, as pessoas que eu me relaciono, as pessoas que eu amo, que me amam, que gostam de mim, que eu gosto delas. Ou que temos diferença, corrigimos as diferenças, valorizamos as pessoas, amamos elas, as amamos como são. E aceitamos que elas têm esse sentimento para nós ou não, do jeito que elas acharam que tem que ser. Conviver com os diferentes, com as diferenças. Não tem que separar, tem que unir e fortalecer. E põe amor nisso, vem para o novo normal. Põe uma dose de amor, de paixão, de carinho, que esse conviver vai ficar mais leve, mais confortável ainda. Então não tente mudar isso, tente melhorar. Sempre é possível melhorar, não precisa mudar de endereço. Precisa mudar de comportamento, de sentimento, por mais amor, mais paixão, mais carinho, por mais novo normal. Bem-vindo a essa união, a essa conexão. De trabalho, família, junta todos os ambientes, traz para dentro e vai ser feliz onde você estiver. Falou? Valeu? Tchau, tchau.